Fala galera do Toba, RMA dicas na área, beleza rapaziada, dessa vez estamos com o modelo aí com a plaquinha meio salgada, problemática, mas os defeitos aí são recorrentes, manjados aí, já de outros carnavais, beleza galera? Então a gente já pega aí, já resolve, nós estamos falando desse modelo aí galera, 47 PFL 4007G barra 78, TV da Philips aí de 47 polegadas rapazes, beleza? Vamos falar desse defeito dessa TV aqui, quando ela não está ligando galera, quando ela tem o stand-by ou não tem o stand-by, ou seja, quando ela não está ligando ou quando ela liga, se você desligar ela não liga de novo de jeito nenhum, né? Só se você tem que tirar da tomada e demorar um bom tempo para ela ligar ou ela não liga nada, beleza, a gente vai falar isso aí já já, antes deixa eu voltar aqui, porque olha o que a gente encontra quando a gente abre a TV galera, olha aí, quem já teve uma surpresa dessa de MacGyver quando você abriu a TV? Olha aí, olha aí, olha aí que coisa bonita, olha aqui, coisa linda rapaziada, olha só, que coisa maravilhosa, o cara não tinha aqui os dois capacitores que vão ali naquela linha, olha, o cara tacou aqui um chicotão, baseou aqui dois capacitores aqui maiores num ponto aqui estratégico, Eita maravilha, hein rapaz, e aí? Negócio doido rapaz, será que, será que são esses capacitores dele aqui que estão causando esse aquecimento excessivo na placa ali, rapaz? Será, mano? Eu não me recordo muito das fontes desse modelo, cara, não sei não, hein? Mas é isso aí galera, já vai dando like aí, cada coisa que aparece, ó, aqui eu não vou mexer, né cara? É acreditado, né? Time que está ganhando não se mexe, né? A fonte não tem problema, a TV chegou aqui, Travada no stand, falei, pô, beleza, né? Tranquilidade, a gente resolve aí, probleminha manjada desses modelos de TV, né? Não tem nada, dor de cabeça, a dor ali que é meio estranha. Vamos lá rapaziada, é, aqui nessa placa principal aqui galera, tem alguns componentes aqui que são bem manjados, de dar problema, né? Cada um a sua lógica, é, vai desde esse reguladorzinho aqui, ó, de 3V3, esse aqui de 1.8, esse aqui também de 1.2, se eu não me engano, não me recordo a serigrafia dele, né? Tem um aqui que alimenta o HDMI, ó, se você medir em cima dele aqui, tem um outro menorzinho que eu estou esquecendo, é esse daqui também, é esse, o U705. Cara, aqui é danado, vai dar problema também, né galera? Mas cada um a sua base. Esse CI do HDMI dela, quando ele tá, quando ele apresenta curta, a TV nem liga, né? Chega, tem casos que não dá, não chega a passar nem o stand-by quando ele tá bichado. Vamos lá, essa TV chegou aqui pra gente travada no stand-by galera, travada. Ela travada no stand-by, né? O procedimento é bem simples, deixa eu tá ligando aqui galera, só pra gente medir a tensão aqui do garoto. Ela aqui travada no stand-by galera, 99% dos casos, né? Que a gente pega aí, é esse carinha aqui galera, ó, o U701. Inclusive aqui, ó, fui trocado, né? Eu coloquei um maior, bem mais robusto ali, ó, esse aqui é o original, bem achatadinho. O outro ali, na espessura, chega a dar o dobro desse daqui, né? De espessura, entendeu? Aqui, ó. É, a celigrafia deles aqui é aquele 1084, né? 33, de ali, ó. O famoso G1084, já de 3.3 volts aqui galera, ó. Trabalha na linha de 5, ó. Aí, peraí, 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 peraí. Aí, tá vendo? Novinho garoto, ó, tá dando 3 pontos, quase 3.3 cravado ali, quase, né? Bonitinho, sem oscilar nem nada. Aqui, atenção, aqui tava de 1 volt galera, em cima dele. Tava de 1 volt. Por isso que de vez em quando ela dava stand-by e outras vezes não. Às vezes ela dava stand-by, outras vezes nem dava. Tu tinha que ligar e desligar, ela dá tomada várias vezes pra stand-by aparecer. Aí depois, se tu tirasse a tomada rapidinho e colocasse, ele sumia. Então, foi só trocar o cara aqui e a TV voltou a funcionar normalmente. Tá galera? Já dá aquele like aí, se inscreve no canal e remédios, falou? Tamo junto aí. Agora galera, quando essa TV aqui fica a stand-by piscando, tá? Ele fica piscando mesmo. Geralmente, o candanga é esse aqui galera, ó. Esse carinha aqui mesmo, de 3V3 aqui, ó. Vendo aqui, ó. A tensão dele também tá bonitinho, ó. Engraçado, né? O 701, 702, né? Quando não é um, é o outro. Não dá problema. Mas aqui a tensão dele tá bonitinho, ó. Tá vendo? Às vezes o stand-by fica piscando direto galera. Esse carinha aí, ó. Não é problemático pra caramba. Tá? Dá um... Dá uma bugada aí que... A TV, tá vendo? Ele trabalha na linha de 5. E todos esses reguladores que trabalham na linha de 5, né? Tem como GND, como base aqui, né? Tem GND como base. Você pode substituir por um 11, 17. Beleza? Aqui, ó. Ele trabalha na linha de 5, ó. E regula aqui o 3V3, ó. Tá vendo? Então você pode colocar aqui um 11, 17. Se você não achar o original, pode colocar um 11, 17. E 3V3. Ele fica show de bola. Tem esse carinha aqui também, ó. Aqui já é um 11, 17 mesmo. Tá vendo? De 1,8. Tá vendo aqui, ó? De 1,8. Às vezes aí dá problema. A tensão aqui... Se a tensão de 1,8 aqui nele aqui... Tiver... Tiver muito baixa, né? Ou muito alta... Se tiver muito alta, vai levar o CID do HDMI. Ele vai junto. Aí tem que trocar os dois. Tem que trocar esses dois aqui. Se tiver muito baixa... É... A TV vai dar uns bugs aí que... Ela vai reiniciar. Vai dar um apito no... Se você tiver usando HDMI... Ela vai dar um apito altão. E vai desligar. Né? Aí depois ela liga de novo. Aí quando você ir esquentar aqui, ela apita e desliga de novo. Então... Né? É esse carinha aqui, ó. Quando isso acontece... Quando ela... É... Nem tem a serigrafia do bicho aqui, cara. Nem tem. É o U502. U502. Tá aqui. U502. Tá? De 1.8 aí, ó. É, pô. 1.8. Beleza, galera? Então é basicamente isso aí. Falou? É... Esse U705 aqui. Ah, tá. Esse aqui que é o de 1.2. Se esse cara aqui não... Não regular essa tensão aqui de 1.2, ó. Tá? O U705 ali, ó. Se essa tensão aqui não tiver presente nele, a TV não vai dar nem stand-by também. Não dá nem stand-by. Essa tensão aqui é a tensão de clock lá do processador lá, ó. Se ela não tiver, se essa tensão não tiver aqui, acabou. A TV não vai dar nem stand-by. Beleza, galera? Então já dá aquele like aí. Se inscreve no canal, galera. Compartilha o vídeo aí se foi útil pra vocês. Falou? Eu poderia falar aqui da fonte também, mas como a fonte tá meio bugada, quando essa TV não dá nem stand-by, você mede na fonte. A fonte não tá gerando nem a tensão de stand-by, né? Que é obrigatório ela dar, mesmo sem conectada a principal, ou conectada ou não, tem que dar a stand-by. Você vai trocando direto esse seisinho aqui, galera, ó. O IC-101 aqui, ó. Tá? Esse carinha aqui que regula o stand-by, né? Tá? Tá vendo há muito problema. Dá problema virado no samurai. Já vi nego comprando uma fonte inteira por causa desse seisinho aí, tá? Um seisinho extremamente fácil de encontrar no Mercado Livre. Vocês podem olhar pela celigrafia da placa de vocês aí, porque esse aqui tá bem carbonizado, não dá pra enxergar nada. Mas esse carinha aí é problemático, tá? Eu ia falar mais da fonte, mas como tem aquela gambiarra ali, dá uma tipo, uma desanimada. É, não sei não. Tô meio assustado com aquele negócio ali ainda, mas o cliente já deve ter levado num cara bom aí, numa gaiva aí. Sei lá, eu vou deixar ali, porque, né? Já passei pro cliente, que eu reparo se ele é feito aqui. E vamos que vamos. Valeu! Um abraço aí pra todo mundo, com Deus aí. Boa sorte a todos aí. Valeu, galera? Espero que esse vídeo aí tenha ajudado vocês aí. Dá aquele like, inscreve no canal, RMA Dicas aí. Boa sorte a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima e fui!